Depois de um ano, o nosso craque Neymar voltou a jogar bola e ontem jogou pelo Raul Lau, mas jogou só 20 minutos e a expectativa é grande para os confrontos do mês que vem, onde o Brasil vai enfrentar a Venezuela e o Uruguai. Será que é a vantagem do Orival Júnior colocar o Neymar para jogar nesse jogo que vão ser pedreira para o Brasil? As análises dos comentaristas, que o Neymar fez muita falta a seis nesses jogos. O Neymar nos últimos anos tem feito a diferença na seleção brasileira e acredito que ele vai ser muito útil e que é um grande jogador. Deixe seu joinha, se inscreva no canal para ajudar e vamos ao vídeo. Gente, o que você observou do Neymar ontem? Eu assisti, primeira coisa, que é muito, vou usar a palavra curiosa, mas assim, eu acho que até um pouco lamentável, porque você está assistindo o jogo, só tem homens no jogo, na arquibancada. Homem, 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 homem. A única mulher era a filha do Neymar, a Mavica, que estava lá no estádio. Eu acho que até 2019 a mulher nem podia frequentar estádio. E até hoje elas precisam da autorização do pai ou do marido. E esse país que quer sediar a Copa do Mundo? Que vai sediar, né? Muito provavelmente. Assim, isso dá um pouco de angústia, que você olha na arquibancada, só tem homem, 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 enfim. Não é importante você falar isso? É, não, eu fiquei bem impressionada. E assim, eu gosto de assistir esse campeonato porque eu quero saber por que está todo mundo lá. O Malcom está lá, o Marco Leonardo. O Marco Leonardo, exatamente. Tem vários jogadores lá. E ontem foi um duelo do Crespo contra o Jorge Jesus. Jogo muito maluco, 5x3, assim, uma coisa louca no futebol. Muito maluco, mas... É, não, é... Não é o Danão, gente. 5x4, 5x4. 5x4. É o nível, né, Ana, que a gente é acostumada a ver aqui... Não pega a nossa Série B, não. Não, não somente aqui, mas você pega a Premier League, não tem nada a ver com o futebol disputado. Não aqui, mas ainda mais nos outros lugares. Porque existe uma deficiência muito grande, principalmente em termos defensivos. Parece que todo mundo quer jogar para o ataque. É legal para quem está assistindo, mas tanto que chegou a 5x4. Mas o jogo tático, certas coisas... E esse jogo é da Libertadores de lá, né? É, a Copa da Ásia. E aí quando você vê o 5x4, quando o Neymar entrou, estava 5x3. O outro time quase consegue empatar. Assim, é um futebol maluco, gente, não tem nada a ver. Mas, assim, foi legal ver a volta do Neymar, ele entra, quase consegue fazer um gol. Ele já chega e em poucos minutos ele já consegue uma jogada. Está longe. Essa é a minha dúvida em relação ao Neymar. Óbvio que ele vai estar na próxima data FIFA, se eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que ele vai... A comissão técnica do Dorival abrindo mão do ambiente Neymar. Porque só se fala no Neymar desde que o Neymar se machucou. Então eu acho que não vejo como, conhecendo um pouco do que está acontecendo ali nos bastidores da seleção, ele estar fora da próxima convocação. A não ser que ele se lesione novamente e Deus queira que não aconteça. Mas ele 50%, 20%, 10% ele vai ser convocado. Agora, eu quero entender como ele vai fazer essa recuperação de ritmo de jogo. O Maestro pode falar melhor sobre isso. Num campeonato tão frágil, né Maestro? Porque uma coisa é você trazer a intensidade de um campeonato em alto nível. Agora, nesse campeonato, jogando o que ele está jogando, esse tipo de campeonato, eu tenho dúvidas quanto tempo ele vai demorar para recuperar aquele nível de Neymar que as pessoas estão esperando que ele entregue, né? Muito próximo do que, pelo menos, o que ele fez na Copa do Catar. É, ele jogou... Ele entrou, acho que faltavam 12, foram mais 12, jogou 20 e poucos minutos. 20 e poucos. Eu fui olhar, independente de parte técnica, né, a movimentação. A primeira bola ele já dividiu. Isso chamou a atenção, entendeu? Porque a lesão que ele teve é uma lesão grave. Então, ele dividiu uma. E a movimentação, porque depois teve um jogador expulso do time dele, ele foi obrigado a correr mais do que normalmente. A jogada que ele fez, o chute, a defesa do goleiro, é normal, porque ele nem mais fácil. Jogadores especiais como ele, Ana, vão precisar acelerar esse processo. Eu acho que estou contigo também. Eu acho que a seleção brasileira hoje não pode abrir mão da figura do Neymar. Se vai jogar 5, se vai jogar 10, é uma outra história. Mas ele, dentro do grupo, eu acho que ele é locomotivo. É. Ele é locomotivo. Então, tem como agregar muita coisa. Ainda que ele não tenha, digamos que o Neymar ainda não tenha, na próxima data FIFA, condição física de fazer diferença. Porque a gente sabe que o Neymar inteiro, é óbvio que ele faz toda a diferença do mundo na seleção. Mas, digamos, chegou a próxima convocação, ó, o Neymar. Até porque, gente, eu vou mostrar a agenda, essa bola entrar, hein? Eu vou mostrar a agenda para vocês. O Neymar só tem um jogo a disputar, além dos minutos de ontem. Só tem mais um jogo a disputar até a próxima convocação. Porque o clube, essa é a agenda do Awilau. Como o clube não o inscreveu no Campeonato Saudita, havia um limite dos estrangeiros, e tinha a dúvida de que o Neymar poderia ou não jogar nesse ano, o Awilau optou por não inscrever o Neymar, nem no Campeonato Nacional e nem na Copa do Rei. Então, ele só joga a Liga dos Campeões da Ásia, né? Cujo único jogo que ele vai ter até a próxima data FIFA, é contra o time iraniano, o Steglau, no dia 4. Ou seja, na melhor das hipóteses, o Neymar vai ter, num jogo, 90 minutos a disputar até a próxima convocação. Então, essa é a minha dúvida. Por isso que eu pergunto, eu fico pensando. Como ele vai se recuperar, tecnicamente não, fisicamente, com o ritmo de jogo para estar no jogo? Para partidas fisicamente duríssimas. Venezuela fora de casa, ou alguém acha que os venezuelanos e uruguais vão aliviar para o Neymar? Já foi tempo, né? Então, essa é a única dúvida, assim, será que vale a pena colocá-lo em campo nesses jogos, assim, meio parecer questão de vida ou morte, ou só trazer o Neymar para tê-lo na seleção? O que a Ana falou é muito importante, que é a questão do ambiente, que muda com a presença dele, e eu acho que tem uma outra questão também. Isso porque a seleção está sem referência, né? Está sem referência, está sem confiança, está recuperando isso devagarinho. A última data FIFA já ajudou bastante. Acho que o que aconteceu ontem com o Neymar, foi um passo muito importante para a recuperação de lesão longa, que é a recuperação psicológica. Ele ter entrado no campo de novo, numa partida, participado um pouquinho, quase ter feito o gol, pô, isso acelera a recuperação, o condicionamento. Agora ele já vai se sentir mais à vontade para treinar também, não vai precisar fazer só atividade condicionada, não está mais em recuperação, ele vai começar a se sentir parte do grupo. Então, acho que tem um peso muito grande para acelerar essa recuperação do Neymar, do ponto de vista psicológico. Foi ótimo ele ter conseguido entrar, ter se sentido confiante para participar de jogada, ter quase feito o gol, sentido o gostinho de voltar a marcar. Então, acho que foi uma ótima notícia o que aconteceu ontem, na tarde e noite, noite lá na Ásia e tarde aqui no Brasil. E acho que pode ser importante para ele ter calma, não ter essa sequência de jogos, pode ser importante para ele ter calma, para no próximo jogo apresentar mais evolução. Isso foi o caso de ficar fora da próxima data FIFA. Por mais que eu considere o que a Ana falou, absolutamente importante, pode ser para ele também importante voltar ao convívio. Eu acho que é melhor ele voltar quando estiver 100% ou mais perto disso. Até para ele se sentir mais igual aos companheiros de seleção, mais capaz de interferir na seleção tecnicamente. E aí é importante ter calma. E a classificação do eliminatório, Rizek, depois dessas últimas duas vitórias, dá um pouquinho mais de conforto para esperar o ano que vem. Eu acho que não há necessidade de antecipar muitas etapas com o Neymar. E ele é um jogador que quando estiver pronto no ano que vem, protagonista. Vai entrar e vai ganhar muito espaço na seleção do Dorival. Certamente a comissão técnica está seguindo, está no controle exatamente, como o Dorival até falou, né? Uma das coletivas dele dizendo que eles estavam seguindo, né, todo esse processo de recuperação do Neymar. Fazer um comentário que me parece meio óbvio, mas que é o seguinte. O Neymar divide muito... Não tem ninguém que passa batido pelo Neymar. As pessoas amam ou odeiam o Neymar, mas acho que ninguém duvida que o Neymar é um cracaço de bola. Mas a ausência dele na seleção, eu acho que ela provocou a única unanimidade desde que o Neymar é Neymar, quando a gente fala esse nome no futebol brasileiro. E foi só na ausência. Porque mesmo que ele jogando pra caramba na seleção, se tornando o maior artilheiro, o jogador com o maior número de assistências, havia pessoas que, no meu entendimento, pelo gosto pessoal, não, Brasil sem o Neymar agora, vamos seguir a vida. Porque, tecnicamente, eu nunca vi razão pra afirmar algo semelhante a isso. E na ausência do Neymar, se produziu a única unanimidade em torno dele. Não dá pra ter seleção brasileira hoje sem o Neymar. É porque é Neymar e todo o resto, né, gente? Existe uma lacuna muito grande do novo principal jogador hoje pro Neymar. Mas até quando ele jogava... Jogando bem as eliminatórias, se tornando o maior artilheiro da história do Brasil, eu via muita gente achando, não, gente, vamos seguir a vida sem o Neymar. Agora já deu, já passou. E na ausência dele, até esses haters tiveram que se render. Então foi a ausência do Neymar que acho que produziu a única unanimidade em muitos e muitos anos sobre o craque brasileiro. que não dá pra ter seleção sem ele. André, o gol que o Neymar faz contra a Croácia, num jogo encardido, chato, é, de um cara realmente que... O gol mais importante da Cartola. Só ele pode fazer aquilo ali. Ele consegue tirar da Cartola um gol que... É muito cruel, né, cara? É, faz parte. Isso aí, por exemplo, se você passa aquilo ali, e o Neymar, com Copa do Mundo, primeiro aquela contusão dele aqui, né, no... 14. 14. 14, né, não consegue encaixar... No período que ele tava fisicamente querendo, né, a gente acompanhou demais, né, Ana? Treino, tudo isso, a gente via, né, que ele tava. E chega no jogo contra a Croácia, ele faz... Quer dizer, um gol antológico. Ele teve um problema com a Sérvia na estreia, né? Sim, né, né. Torção, em 18, ele chegou pós-cirurgia, tinha operado o pé, né, um pouquinho antes, chegou em cima da hora. Ele tem tempo, pra Copa ele tem tempo. Então, assim, é preparar pra ele tá bem em 26. Eu acho que o trabalho tem que ser pra lá. Agora, assim, eu penso duas coisas. Primeiro, eu comparo muito, não a lesão, mas o retorno dele com outros jogadores que voltaram lesionados pra seleção e encontraram na seleção um ambiente de recuperação, como o Ronaldo Fenômeno. Rivaldo também. Rivaldo. Não estou comparando os dois, tá, gente? Estou comparando os retornos pós-lesão. Eu acho que isso pode ser importante pro Neymar. O Neymar nunca abdicou da seleção, ele teve inúmeros problemas, inúmeros questionamentos, mas ele nunca foi omisso com a camisa da seleção brasileira. Agora, eu acho que... Aí, né, veio o meu momento de opinião bem impopular. Eu acho que essa seleção do momento é a pior que ele enfrentou, que ele faz parte desde que ele começou a treinar. Sem dúvida. Desde que ele começou a servir a seleção brasileira. Então, assim, se o Neymar no auge teve dificuldade com uma seleção melhor, eu quero entender como é que vai ser esse Neymar hipotético, mais velho, depois de uma lesão gravíssima, com uma seleção pior, entendeu? Essa conta, claro que é só o tempo que vai nos dar a resposta, mas essa conta que eu não consigo colocar tanta responsabilidade nas costas dele. Porque o que mais a gente tem escutado, né, Maestro? Todas as coletivas de seleção, desde que ele se lesionou, poxa, mas quando o Neymar voltar, né, criou-se a figura do famoso Neymar hipotético, que ele faria isso, ele resolveria aquilo. Eu até acho que ele faria tudo isso mesmo. Mas eu acho que a seleção hoje, ela é muito pior em todos os sentidos, desde a organização até o que está no campo, para ele performar depois de mais de 30 anos, voltando de uma lesão gravíssima. Então, eu estou com o Henrique. Eu acho que a preparação é para 2026, mas o ambiente de seleção já precisa do Neymar. A seleção brasileira precisa do Neymar. Não tem nem que ele apareça lá para entregar o Gatorade. Ele precisa estar lá, entendeu? Ele precisa fazer parte daquele momento. Outro dia eu estava estudando para um jogo de eliminatória, eu fui ver os números do Soteldo. Era um jogo da Venezuela. Ele é muito protagonista da Venezuela, que bacana. O primeiro era o Luiz Dias, um baita de um atacante colombiano. O segundo era o Neymar, com quatro jogos. Então, assim, nesse ambiente sul-americano, ele é muito top. Muito top. Agora, é questão física, assim, até pelo que a Ana acabou de falar. É a pior seleção que ele... Ele vai ter que ajudar a melhorar ela. Deixando claro, a gente está afirmando isso na data de hoje. Porque a gente não sabe quem será o Estevão daqui a dois anos. Isso. A gente não sabe se o Vinícius Júnior começará a jogar na seleção como ele faz no Real Madrid. Se tudo isso... O Henrique vai se encantar. Se vai aparecer o meu campista, que vai fazer uma dupla melhor do que Bruno Guimarães e Paquetá. Mas, no momento, os números demonstram isso, né? Pior campanha do Brasil e eliminatórias. Piores resultados da história no ano passado. Acho que os números corroboram essa opinião, que começa a se tornar mais até um fato do que uma opinião. É horrível falar isso, né? Porque a gente está falando, nossa, o Vinícius Júnior é péssimo, o Rodrigo é péssimo. Não, mas acho que no contexto de quatro copas... O Neymar disputou 14, 18 e 22. Ciclo de quatro copas. Acho que essa é a pior seleção. Concordo com você. Concordo com você. A gente vai agora...